A Polícia Civil promove um leilão de 82 veículos apreendidos na cidade de Coronel Fabriciano. Esse é o quarto leilão realizado virtualmente na região e acontece entre os dias 28 e 30 de novembro. Daqui a pouco, né? Já já tá perto. A visitação aos lotes começou hoje e a Gisele vai contar sobre isso. É uma oportunidade boa, né Gisele? Ó, CN, com oportunidade boa aí de tentar arrematar um veículo aí, um preço bem mais em conta, né? Olha, lembrando que os leilões, eles acontecem de forma agora virtual, mas a visitação, ela pode ser feita de forma presencial. De hoje até sexta-feira, o horário de visitação é de 10 da manhã às 5 da tarde. Então as pessoas podem, os interessados podem ir à Rua Áustria, 769, no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. Dá uma espiada por ali antes de dar o lance no site do DETRAN. Pessoa que estiver interessada em participar do DETRAN, ela deve se cadastrar no site do DETRAN, www.detran.mg.gov.br, na aba Leilão. Como você falou aí no início, né, no total são oferecidos 52 lotes classificados como conservados e 30 foram selecionados, considerados pela Comissão Especial de Leilão da Primeira Delegacia de Polícia Civil, como sucatas. Os lotes, como eu já disse, só podem ser arrematados por empresas de desmonte credenciados no DETRAN. Então para a pessoa quiser e a empresa também quiser participar deste leilão que acontece de forma virtual, lembrando, de 28 a 30 de novembro, deve se inscrever no DETRAN.mg.gov.br. Nico. Tá aí, oportunidade excelente, né, Gisele? Então tem que ser credenciado, né, quem é credenciado pode ir lá participar, tem as sucatas que a pessoa normalmente recorta para tirar peça, né, e os recuperáveis, que são aqueles que com um ajustezinho aí você consegue colocar em rodagem. Gisele já vai comprar um caminhonetona lá, né, Gisele? Ela, é, vai aparecer toda toda aí em breve, ela gosta, ela rindo lá. Obrigado, Gisele Ferreira. Qual que é o site, ô, Jairão, lá do... Tá aqui, ó, DETRAN.mg.gov.br. Tá bem aqui, ó, aqui, ó. Quase que eu vou embora também, Lamoninho. DETRAN.mg.gov.br. É, quase... Tem um limite aqui que se passar direto, o diretor fala, cadê você?